Em 1695, Zumbir, o líder do Quilombo dos Palmares, foi perseguido e morto. 193 anos depois, no dia 13 de maio de 1888, os negros escravizados no Brasil conquistam a liberdade por meio da Lei Áurea. 20 de novembro de 2016, dia da consciência negra, e ainda é preciso avançar na discussão sobre o protagonismo e a valorização da identidade do negro no país. Não tem sido simples ser protagonista da própria história. Para o artista Carlos Correia, no Brasil, o racismo é um problema social e a cor da pele determina o nível de exigência no processo de afirmação. Então, se eu sou cantor negro, não posso ser um cantor negro bom. Eu tenho que ser um cantor negro excelente para poder ter visibilidade. Se eu sou um dramaturgo negro, eu não posso ser somente um dramaturgo negro bom. Um dramaturgo negro excelente. E, no outro lado, os precipícios também são maiores. Qualquer mínima coisa que você cometa, ah, olha lá, tinha que ser aquele cara. Por que tinha que ser aquele cara? Porque aquele cara é o negro da história. Falar de raça sem fazer relações com a cor da pele continua sendo um desafio. Mas é bom que se repita que identidade racial não se define por características físicas. Assumir a negritude é um ato político que leva em conta a história e a cultura do negro. Para o artista Carlos Correia, o envolvimento com a arte tem sido um campo de participação. No Brasil, eu digo que, para ser negro nesse país, a gente precisa ser artista. Porque tem que se virar, tem que estar no palco da superação o tempo todo. Porque as pressões são reais e são muito fortes. Nas comunidades quilombolas, localizadas nos municípios de Mojú e Abaitetuba, se mantém o cuidado com práticas e atividades de convivência que valorizam os saberes, a cultura e a identidade do negro, reforça o líder quilombola Raimundo Magno. O nosso território tem cerca de 300 anos e aqui nós trabalhamos efetivamente a manutenção da nossa identidade cultural em todos os âmbitos da vida. Isso superpassa pela produção do artesanato, pela produção do alimento que nós trabalhamos aqui, a questão da identidade alimentícia, isso de forma muito forte, de forma muito sólida. O nosso artesanato é um produto em que nós inserimos a nossa identidade cultural. Para a professora da Universidade Federal do Pará, Zélia Amador, é preciso avançar no ensino que valorize a origem e a história do negro. Falta nas escolas e nos meios de comunicação referências positivas e não somente de guerra, pobreza e miséria acerca do continente africano. Precisa que a educação ensine para as pessoas que desde cedo as pessoas aprendam na escola que os negros brasileiros são descendentes de africanos, que os africanos são um povo que possui várias civilizações, que possuem valores civilizatórios. Propor um ensino diferenciado tem sido um dos objetivos da professora Lívia Noronha por meio do cursinho Resistência. O conteúdo das aulas visa desconstruir o racismo e valorizar a identidade e a participação do negro na sociedade. Nós fazemos formação política que sempre pauta classe, raça, gênero e orientação sexual. Então a ideia é que as pessoas conheçam a sua identidade, se reconheçam como negras, se reconheçam como LGBT, aquelas que são, que possam afirmar a sua identidade. Por exemplo, nas aulas de história, a gente não trabalha somente essa historiografia tradicional. Nós vemos qual a participação das mulheres na história, qual a participação dos negros na história do Brasil. Para a professora Zélia Amador, o protagonismo negro ainda é algo em construção e pouco aceito no país. O Brasil é uma sociedade muito racista, muito, muito mesmo. O Brasil ainda é uma sociedade que se assusta com o protagonismo negro, que não se acostumou com o protagonismo negro. Então a gente ainda precisa muito tirar do imaginário da sociedade brasileira a ideia de que os negros são inferiores.